Que já terminou e que era o teu fim Mas não terminou, se enganou quem pensou Que a história afirmou, se ele voltou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou ser a regola só pra impressionar Que estou mudando o contexto que eu quero e vai ficar Eu vou dar a minha mão, não pense que morreu A história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da memória se a enxergar Mas ainda tem vida aí E mesmo que eu cera o dia que é o fim E a semigência que não quer pra desistir Mas eu lhes vou dizer, pai, desiste Vida aí, mas ainda tem vida aí No tempo não limita o que eu vou fazer Eu me parando e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar aí E mesmo que eu cera o dia